Curiosidade sobre o mundo animal. Você já ouviu falar da tartaruguinha Hope? A tartaruga Hope, que significa esperança em português, nasceu em novembro de 2018 e está chamando a atenção do mundo. Além da condição especial por ter nascido com o coração fora da cavidade, Hope é uma tartaruga raríssima por ser albina. Pelas suas condições específicas, seu cuidador trata dela separadamente. Mike toma todo o cuidado para seu aquário estar sempre limpo e na temperatura correta, evitando que ela adoeça e garantindo boa imunidade. Gostou desta curiosidade? Deixe o seu like e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí